Tem alguma coisa que o pessoal toma que pode realmente, que tem aquele papo do cara ficar broxa, ter algum problema de disfunção erétil? Então, todos os, por exemplo, quando você pega um hormônio, é uma cópia molecular da testosterona que está no nosso organismo. Então se eu jogo isso numa quantidade dez vezes mais do que eu produzo, o que vai acontecer é que a minha libido vai ficar gigantesca. Só que o meu corpo faz uma leitura, não vou pedir para desenhar de novo, vou tentar falar aqui se ficar muito confuso. A gente tem uma parte no nosso cérebro, hipotálamo, hipófise, que nós temos o LH e o FSH, hormônio luteizante e folículo estimulante. Eles são hormônios sinalizadores e fiscalizadores. Então é como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse o teu chefe. Aí vocês me dizem se o exemplo é bom, tá? Eles são como se fosse o seu chefe. Então, o chefe está ali fiscalizando. Se ele vê, e ele fiscaliza, entre outras coisas, a testosterona. Se ele vê que tem muita testosterona, o que vai acontecer? Ele fica quieto, porque ele fala, opa, vamos diminuir o ritmo. Não está precisando fazer tanto. Aí ele manda um sinal, então essa é a parte alta do eixo HPT que a gente fala, e tem a parte baixa do eixo, que são as pituitárias, testicular. Então ele manda uma informação para o testículo e fala assim, olha, não precisa mais testosterona, reduz. Da mesma maneira que ele faz uma leitura ao contrário, não tem testosterona, vamos produzir. Quando que a gente entende um processo de hipogonadismo, que é quando a pessoa não fabrica testosterona o suficiente? Quando esse sinal é enviado e não tem resposta lá embaixo. Ou seja, o chefe está gritando, aí você pega um LH e um FSH gigantesco e não tem eficiência. O chefe só grita quando não funciona a empresa. É assim? Com o Paquito é. Então é sempre, né? Não, às vezes funciona e ele grita também. Ei, dá um exemplo. Cara, acontece aí. Não, dá um exemplo porque eu gritei, porque eu não lembro nem de ter gritado. Não, não, não. Gritei? Eu já gritei? Tá, não. Teve uma vez aqui que eu fiz uma brincadeira no grupo e você achou que fosse sério. Ah, sim, mas eu não gritei. Não. Nem escrevi em caixa alta. Talvez. Caixa alta é mais feio que gritar. É. Grita, mas eu escrevi em caixa alta. Eu nunca escrevi em caixa alta. Menos mãe. Mãe pode. Mãe pode. Não tem problema nenhum. A Luísa está pedindo dicas aí para emagrecer. Tá. Não, só para terminar. Não, não terminou aqui. Ei, ei, ei. Perdão, perdão, perdão. Porra, Lene! Cara, você não está prestando atenção nessa conversa! Quanta... Você viu? É assim. Esse é o LHFSH quando o eixo não funciona. Para dar um exemplo. Esse é o caixa alta. Esse é o caixa alta. Porra, esse é o caixa... O que foi, Maguito? Nem foi tão engraçado. Muito bom, muito bom. Quando não é contigo, você gosta, né? Maravilhoso. Vamos lá, então. LH. Ele está vendo que está produzindo muito mais do que precisa, então ele para de produzir. Aí o que acontece? Quando você manda uma testosterona de fora, o seu LHFSH zera. Ou seja, ele para a tua produção de testosterona. E está tudo bem, porque está vindo testosterona de fora. Só que na hora que sai a testosterona de fora, você não tem nem a de fora nem a de dentro. Aí nesse período você tem potência sexual, ou pode ter. Por quê? Porque existe um delay, existe um atraso. É descolado uma coisa da outra, a leitura da ação. Então tudo bem. O LHFSH fez uma leitura que agora não tem testosterona. Opa, precisa produzir testosterona. Vamos mandar informação lá para o testículo produzir testosterona. O testículo fala, opa, recebi a informação. Só que nessa daí pode demorar semanas, como pode demorar meses. Pode demorar seis meses para um eixo voltar ao normal. Caral. Então imagina seis meses o testículo voltar a produzir testosterona em quantidade significativa. Às vezes nesse meio tempo, a pessoa está com o psicológico tão fraco que volta e aí já é psicológico. Aí já. Aí precisa de outro profissional. Então assim, de novo, quando você começa a entender, não é, quando você fala de hormônios, não é um incentivo. Normalmente quando o pessoal começa a ouvir, desincentiva, porque é complexo, porque é perigoso, porque faz mal. Mas existe uma maneira de você tomar com uma segurança igual eu falo para os caras. Uma moto a 300 por hora é perigoso, beleza. Mas eu posso acelerar na Avenida Brasil ou eu posso acelerar dentro de um autódromo com equipe de paramédicos. Não quer dizer que se tiver um acidente eu não vou me esborrachar e vou morrer. Mas a chance é extremamente menor. Entendi. Então você fazer um uso de hormônios com acompanhamento médico é você acelerar em um autódromo. É a mesma coisa. E fazer por conta própria é você colocar muito em risco a saúde. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente.